Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Jesus da Casta da Dica e hoje mais uma ida à casa da prima almoçar, gente. Vamos lá na casa da Ana Paula de Lima. De Lima, né tio? Almoçar. Conheci a casa dela, ó. Segue mais um dia. Hoje é domingo. O dia tá bonito hoje. Hoje não sei se vai chover. Eu acho que não chove. Ontem não choveu, né? São Paulo tava chovendo bastante. Hoje tá um dia bonito. Então bora lá. Almoçar fora. Eu falei pra mim que as porcentagens... Caralho, se você botar um preto, olha. Olha que lindo. Deixa eu ver. Olha o cachorro aí. Eu tô muito cargada, mas de altura. Ah não, eu tenho a minha de altura. Aqui é o sítio, ó. Olha onde ela mora. Muito legal. Olha a porta da prima, ó, gente. Olha essa porta aqui, gente, ó. Isso aqui é a última geração, ó. Churasquinho aqui na prima Paula, ó. Olha. Lindo, lindo, lindo. Ó o tio Zé já tá bebendo. Vai lá, Arthur. Eu sabe que é isso aí. Vai lá, vai lá. Corre lá na rampa. Corre lá na rampa, Arthur. Vai lá, correndo. Não. Aí no sul tem Itaipavo? Tem, tem, Itaipavo. Tem algo. Vai, vai. Vai lá. Ai, gente, eu tenho meio de altura. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é legal, ó. Deixa eu mostrar pro povo aqui, ó. Lá tem a garagem, ó. O carro da... Ó, gente, aqui tem um sítio, ó. Que daí tem piscina, tudo. O meu tio alugou aqui já. Tu pode passar três dias aqui. E olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A casa dela é assim, ó. Da minha prima. Ah, gente, eu amo esse lugar. É muito eu. Eu quero morar aqui. Ô, Issa. Isadora. Ô, Issa. Issa. A Isadora tava lá em cima. Isadora. Olha lá o cachorrinho, ó. Olha o cachorrinho lá da Paula. Ah, tu tava lá na janela. A Isadora ali, gente. Muito legal. Ela não terminou ainda, gente. Ó. Não, não mexe. Vamos lá ver lá. Ó. Ah, gente, eu morro de medo de altura. Essa tu morar num lugar, gente. Olha aqui, ó. Tem uma quadra de futebol lá em cima, ó. Aqui, ó. Ó. É tudo longe, claro. Tem que ter carro, né, gente? Pra ir no mercado. Mas tem mercadinhos assim aqui. Mas olha que coisa mais... Ai, eu mostrei lá pelo buraco aqui no bairro. Aqui dá pra ver, ó. Aqui, ó, a quadra. E ali é um sítio, ó. Que eles alugam. Mas é dois mil por final de semana, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. Eu ia amar morar aqui, gente. Olha. Olha a casa da Paula lá em cima, lá, gente. Imagina essa vista. Não, não, filha. A mãe tem que ir lá ajudar. Olha, a gente chegou agora. Olha. Cheio de pinheiros, ó. Que coisa linda. Tô encantada. Aqui tem um barzinho, ó, gente. Por exemplo. Ó. Para. Você tá meio correndo. Vem, Arthur, que aí já é outra residência. Vem. A prima abre a janela. De manhã, ela vê essa vista aqui. Olha. Olha que lindo. Olha, não. Parece um quadro, ó. Olha que lindo. Vou alimentar uma fruta que eu não conheço aqui. Como é que é na mesa, né? Vistia. Vistia, gente. Vistia, gente, ó. Nunca comi, ó. Vamos ver. Eu achei que era vistia. É só pegar e comer. Como é que é? A Paula vai me ensinar. Parabéns, Paulinho. Eu não ia comer. Parabéns. Tá bem, vistia. Não vou cortar. Não, mãe. Dá pra comer aquela ali agora? É assim? Ó. Vai ter uma caçada. Vistia, ó. Modelo é 12. Hummm. Hummm. Nossa. E da onde que pedra que é esse? Ou tu compra? Eu ganhei. Mas tem, olha. Compra. Lixia. 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 Li. Ela lembra um morango, assim, né? Hummm. Quer experimentar, Ilu? Hummm. Tem um carocinho, ó. Lixia. Olha o nosso almoço, na Paulinha. Feijãozinho branco. Não, usa a preta aqui, né, Silvia? Só a ceijoada. Olha. Ó, gente. Vamos experimentar uma pipotinha nordestina. Ah, você é bobo, ó. A do Nordeste, tá onde mesmo? Tá onde mesmo, Paulinho? Não gostou, mãe. A de Pernambuco, gente. É a manteigada mesmo. Agora eu vou pegar o outro. Não, não. Nós vamos passear, gente. Estamos saindo aqui da casa da Paula e nós vamos fazer um passeio bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá. Bom, gente, nós ia fazer um passeio bem legal. Subiu uma pedra, né, Romário? O primo que tá fechado. Só que tá fechado e o tempo também tá fechado. A pedra, a gente não pode acessar lá em cima. A porta aberta ali, Aline. Acho que eles adoram, não é? Eu sei que eles adoram. Não, abre a porta e fecha de volta. Eu acho que é tudo. Foi o último que fechou. Deu, primo? Ou foi, eles adoram. Travar essas portas. Então nós vamos pra casa porque o tempo também tá fechado. Eu acho que vai dar temporal. Ai, meu Deus. Tomara que não dê temporal e chegar em casa. Olha, como é que tá o tempo de mostrar pra vocês. Ah, tomara aqui dentro, hein? Eles fazem um porco engolir a garrafa e depois ele mata o porco. Ai, tu não fala besta. Tá fechado, gente. Bora, fica pra casa. Eu ganho a metade de um porco jogado mesmo para a garrafa. E podia ter ido até com o tio Zé. Tio Zé que tinha razão. Tio Zé que gostou. Ah, gente, vamos pra um tal de pico. Pico. Pico aqui em São Paulo. Não sei onde é que fica. Não sei onde é que é, gente. Vamos pra um tal de pico. Vamos lá ver o que que tem nesse pico. Sério? Nossa, gente, nós vamos lá naquele morro lá, ó. Vai lá, moço. Vamos lá, pedindo esse daqui, Arthur. Fala a boca. Mas vai pegar a pista do lado. Fala a boca, Arthur. Já falei. Como vai ver aí se a pista acaba ali? Está quietinho, Arthur. Ah, é, cara. Olha isso aí. Olha as nuvens. Fechado, tempo fechado. Mas olha essa pista. É como que é sem graça, Arthur, às vezes, nossa. Mas não é com a piada. Ah, Arthur, sem graça. Aqui? É, Val. Vamos acampar. Olha, gente, que bonito, ó. Vamos lá. Olha, aqui em São Paulo está pura emoção, ó, gente. Já vai. Aí, ó, os carros vindo na contramão aí, ó. Como é que tu quer aqui? Olha, ó. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter um treco aqui. Aí sim, Tãozão. Está no meio do mato, ó. Mas a hora das minhas, ela morre de medo. Eu não. Agora abriu o tempo, ó. Nós vamos lá no pico do... Aê, tio. Ai, para, gente. Eu tenho medo. Não para, não. Eu tenho medo. Pico do olho d'água. Pico do olho d'água? É, nós vamos lá no pico do olho d'água, gente. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Olha isso, olha aí, gente. A adrenalina aqui em São Paulo. Sei qual que é pior, se andar de avião ou passear com os frio lá. Não sei qual... É, eu vou estar devagar. Não sei qual que dá mais emoção, gente. Se é os passeios de mariporão ou se é andar de avião. Mas emoção? Acho que é a unidade de avião. Não, acho que é essas rosinhas de mariporão, ó. Um dos passeios de mariporão. É que nós estamos subindo, né, gente? Então, a subida é... Se eu não fosse agora, eu já tinha passado pulado já. Vai bem doido. Eu estava subindo de cavalo, gente. É o chapéu. Coitado do cavalo. Vai se enterrar. Olha, gente. Agora vem o tempo. Vocês viram que lá atrás estava bem fechado. Estamos subindo, 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 subindo. Não chegamos nunca nesse pico. Acho que agora está mais perto, porque nós estamos cada vez mais altos. E a chuva é bem linda. Deixa o seu cabelo crescendo, corta. Não suplico o barbo é do peixe, não. Deixa eu ver. Olha, o pessoal está vindo tudo para cá, ó. Bem na hora da gente chegar, ó. Está bem movimentado aqui. Mas na hora que a gente chegar ali, já vai começar a chover. Não vai dar nem para descer do carro, pelo jeito. Se eu for velho, eu não vou cortar o carro. Por que é que não vem do Peter Paul? Estamos aqui no carro. No meio de uma chuva. Ai, gente. Está bem alto. A gente está bem alto aqui, ó. Oi, gente. Não dá nem para descer do carro. Estamos empenhando aqui. Ela quer ser mostrada. Nós estamos no precipício aqui. Estamos no precipício aqui. Estamos no meio de impunada. Olha a cidade lá embaixo, gente. Lá, ó. Lá é a cidade. Olha o outro cavalo ali. E aí, gente. Onde a gente está? Claro que eu tenho medo de altura. Olha lá a cidade lá embaixo. Lá, ó. Ó. Nossa, senhora. É muito alto aqui. Só estou bom de medo de altura. Está me dando um nervoso. Para cá, mas prima, eu estou mais de medo. Vamos para cima. Vamos para cima que é melhor, gente. Vamos para cima. Ainda bem que eu estou de shortinho por baixo. Vamos para cima. Vamos para cima. Ó, tem coisa para vender, né? Aham, ó. É meu negócio. Está para me lembrar de você toda vez que eu usar. Pega. O Arthur. Vai gravar eu, vou ficar com nós. Fala. Vamos subir lá, gente. Será legal para andar de bicicleta. Vai de chuva. Gente, eu morro de... Ó, Isadora. Por favor, Isadora. Olha isso. Arthur, pelo amor de Deus. Gente, eu morro de medo de altura. Olha, Isadora gritando. Olha aqui onde a gente está. Eu morro de medo de altura. Olha, Isadora gritando. Deu, gente. Cuide da minha filha. Não cuide aí, não. Ai, olha. Vai ficar com foie de tela. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho fobia de altura, gente. Fobia. Eu não sei se eu vou aguentar chegar lá próximo. Vamos tentar. Comenta aí se vocês também têm medo de altura, gente. As melhores paradas aqui tem um raio muito perto. Isadora. Está até travijando, gente. Vê, Arthur. Tem um cara com bug lá atrás. Vamos ver aqui em cima, gente, como é que é. O que é que houve? Cuida, filha. Cuida. Ah, não. Agora eu vou tirar uma foto. Olha, gente. Olha aqui. Como é que é aqui em cima? Caramba. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Gente, está muita chuva. Olha ali. Ai, eu morro de medo, gente. Ainda mais as crianças que são meio doidinhas. Capaz de escorregar ainda, porque está molhado. Olha lá. Morro. Olha ali, gente. Vou trazer mais próximo para vocês. Está chovendo. Isadora. Boa, gente. Boa sorte lá em cima. Que Deus abençoe vocês. Olha lá. Gente. Ai, está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Ui. Esperando passar um pouco a chuva para a gente poder descer. Esperando terminar a chuva. Olha que linda as fotos da Sabrina. Se tivesse limpo o tempo, eu vou ficar melhor. Deixa eu ver. Olha, gente. Que linda a foto da Sabrina. Isso. E se morrer a hora de chuva. Por causa disso. Está aqui morrendo. Parou a chuva. Agora o pessoal já está aqui. Meu Deus. Olha lá. Aquele carro de frente ali para o penhasco. Eu já tinha morrido do coração. Olha o primo lá batendo foto. Meu Deus do céu. Olha lá o morro, gente. Olha ali. Vocês não têm noção, gente, da altura que a gente está aqui. Nossa, eu tenho que me ajudar a doar todos. O pessoal vai lá no pico. Agora melhorou o tempo. Agora nós estamos voltando. Para, Arthur. Para ter uma pessoa lá, sabia? Para ter uma vida a pedra. Agora melhorou o tempo. Olha a fumacinha saindo lá. Gente, olha isso aqui. Olha ali embaixo. Olha a altura que a gente está. Olha a altura que a gente está aqui. Gente, eu estou assim. Eu estou num nervo. Olha isso aqui, gente. Eu tenho um monte de medo. Olha o Arthur lá atrás. Olha o Arthur lá atrás. Tirando foto em faceira. Eu estou com o coração na boca, gente. É horrível sentir fobia, gente. É horrível. Fobia é uma coisa horrível. Arthur! Aí eu vejo as crianças. Estão lá com os meus primos, gente. Olha que lindo que é, gente. Vale a pena, sabe? Mas, tipo... Ai, eu penso no medo, gente. Gente. Olha como é que é aqui. Ih, o pessoal veio lá para baixo, ó. Olha lá. Vem! Eu não vou, não. Ô, Arthur, Isadora. Ô, Ramário. Cuida do Arthur, por favor. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Idiota. Olha lá onde é que eles vão, gente. Meu Deus do céu. Olha lá, gente. Aí tem um casal tirando foto ali. O povo vai subindo. Aí eles ficam assim. As crianças foram lá embaixo. Eu não tenho coragem. Aí aqui, gente, o pessoal vende moto também, tá? Eles estão lá embaixo. Eu estou sem coragem de ir, gente. Sério. Eu tenho fobia real mesmo. Real. Ó, gente. Agora eu estou descendo aqui. O pessoal vem de moto, ó. Imagina, gente. De moto. E eu com medo de andar a pé, gente. Mas olha lá a vista lá embaixo. Que coisa mais linda. Ó. Gente, eu... Não consigo perder esse medo de altura, gente. Até para subir numa escada, às vezes eu fico medo, dependendo. Olha ali onde é que está aquele carro preto, gente. Se eu estou ali, eu já estou cagada de medo. Ó. Se eu estou ali onde está aquele carro preto aqui, ó. Eu já estou cagada de medo, gente. Porque é um lugar que declina, né? Olha lá a moto. Mas olha que linda essa vista. Olha. Olha lá em cima as pessoas. Gente, vou mostrar de outro ângulo para vocês verem como é que é aqui, ó. O pessoal sobe. Aí fica nos carros. Olha só. Esse carro está ali, né? Olha isso aqui. Aqui eu me sinto mais segura porque tem essa proteção aqui, gente. Aí eu consigo ficar de boa, assim. Sem medo, sabe? Mas se for num lugar protegido, assim... Nossa. As crianças foram lá embaixo. Sério. Mas tinha muita gente lá embaixo, ó. Então eu não me sinto muito segura, não. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tem essa grade, ó. Se bem que aqui não tem perigo, né? Mas olha de outro ângulo para vocês verem. É muito legal, gente. Muito legal. Dá uma adrenalina, né? Dá para tirar umas fotos bem bacanas também. Mas eu não me arrisco subir muito para baixo, não. Olha o rapaz indo lá embaixo, gente. Que medo. Ele vai lá na árvore. Vamos subir agora. E olha o tempo louco, gente. Estava dando uma chuvarada, uma chuva... Olha as crianças pequenininhas lá, gente. Eu não vou mais nem a Paula, onde estão essas crianças ali, ó. Eu já não vou lá, ó. Ali as crianças, ó. Eu já não iria. Ó. Deixa eu mostrar para vocês mais pertinho, ó. A gente está bem alto aqui. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. O que é isso?